E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do 100 Clubes no UFC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar mais uma possível contratação do Botafogo Esse no caso já tá ali com a negociação até bem engatilhada E tem tudo pra ser o primeiro grande reforço do Botafogo na era John Textor Estamos falando do zagueiro Gêmeo Só que com passagem no futebol brasileiro por Atlético Mineiro, por Corinthians É um jogador que não conseguiu se firmar tanto na Europa como a gente acreditava que ele conseguiria Mas aqui pro nosso nível de futebol brasileiro é sim um bom reforço É um jogador que tem tudo pra chegar e jogar no time do Botafogo Zagueiro técnico, um zagueiro muito forte fisicamente, bom de bola aérea E nós vamos ver isso no vídeo de hoje, beleza? Então deixe o seu like aí embaixo, é muito importante o seu like Pra você me motivar a continuar trazendo vídeos todos os dias aqui no canal Também já aproveitem e compartilhem esse vídeo em todos os grupos aí do Botafogo Também não se esqueçam de me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela Rua Malfrão FC Porque lá no Instagram eu vou estar postando os conteúdos bem da hora também pra vocês Fechou? Bora pro vídeo, bye Aí galera, a Gemerson provavelmente o novo zagueiro do Botafogo Chega ali pra agregar na dupla junto com o Carly Ou com o Canu Muito interessante o Botafogo encorpando o seu elenco O Gemerson fazendo gol pelo Mônaco No futebol francês É um jogador com experiência Já em futebol europeu Então caso o Botafogo realmente contrate um técnico ali europeu O Gemerson já sabe o que fazer pra agradar o seu treinador Você tem experiência nesse tipo de futebol Ele é um cara muito forte nessa bola aérea É um zagueiro alto Que sobe bem, tem um bom posicionamento Faz muitos gols de cabeça Imagina aí Gemerson e Carly na área Seria ali um desespero pras defesas adversárias Na hora ali de cobrança de escanteio Ou de falta pingada pra área Você tá doido, velho E Gemerson metendo um gol de bicicleta, meus amigos Aí pelo Atlético Mineiro Isso aí já faz um tempinho Mas mais um gol do Gemerson de cabeça Um zagueiro extremamente artilheiro Só que no vídeo já teve muito gol de cabeça Olha aí No mesmo jogo, dois gols Mais um pede música, hein É um zagueiro que faz muito gol, cara Olha aí, de novo Agora contra o Flamengo Eita Contra o Flamengo ali A camisa tá meio ruim Não sei se é o Flamengo É o Flamengo mesmo Ali o Pará, né Eita Dois gols contra o Flamengo de cabeça Aí o Botafoguense curtiu Aí já tem um selo de aprovação do Botafoguense Com certeza Já comenta aí embaixo Tu curtiu o Gemerson Metendo dois gols aí no Flamengo? Com certeza, né, pai No mesmo jogo É um cara que faz muito gol, mano Eu não tinha noção Que o Gemerson Metia tanto gol assim Agora assina dele, né Como zagueiro Desarmando Lançamentozinho Chamou pro um contra um Bola Só bola Olha aí No desarme Nossa, velho Chegou no gás, hein Chegou no gás O Gemerson Se o jogador passa O jogador fica, né, mano? Se o jogador consegue fazer a bola passar ali Mais um corte de cabeça Eu me lembro que no Atlético Mineiro Eu achava que esse cara, mano Jogava muita bola no galo Olha aí Mais um desarme O Gemerson chegou, inclusive Já a figurar a seleção brasileira Se eu não me engano Ele desarme Sai pro jogo Com um belo corte ali Tentou meter de bike Tirou bem ali De dentro da área Tentando de novo Fazer um gol de cabeça Tirou a bola Afastou E dois contra o Gemerson E aí Nossa, belo carrinho, hein, cara Belo carrinho Mais um corte ali Pra cima do Valdívia Pouco pica E o lançamento, né, pai? Esses lançamentos aí São muito interessantes também Jogador que tem a capacidade De lançar Na zaga Tem um bom passe Ajuda muito ali Já na construção de jogo De determinadas equipes Mais lance aqui do Gemerson Voltou Já volta com um corte Tentativa de gol de cabeça Desarme limpo na bola E aí? Mais um corte do Gemerson Dá pra ver aqui Que ele não é um zagueiro muito De brincar, né, velho? Tem zagueiro que Faz o corte Tenta driblar E tudo mais Não, o Gemerson aqui Meu amigo Só corte sério Zagueiro, zagueiro Bola pro mato Que o jogo é de campeonato Aí Toma Mandou bola lá Na torcida Na torcida, pai Cortou bem E aí? Será que tem velocidade? Teve velocidade Tá com 29 anos Tá com 29 anos A idade ainda muito boa Assim Pro futebol Dizem que o jogador Tem seu auge Os 29 e 30 Na maioria O auge físico O auge técnico Então ele chega Em um momento Pra Realmente Chegar Vistir a camisa E jogar No Botafogo O Gemerson Bons cortes Bons cortes Teve já Muito gol No vídeo Tem muita Atacante Que eu vim analisar Aqui pra vocês Que não tem Tanto de gol Que o Gemerson Fez ali No início do vídeo Você tá doido Pai Disputa física Com ele também Cara É um armário Olha aí Mais um corte Interceptando Bem ali Antipasse Tirou bem ali De cabeça E cara Gostei bastante Do que eu vi Aqui do Gemerson Um jogador Que tem muito Muito agregar No Botafogo Caso ele seja Contratado A gente tem Aqui já Notícia Botafogo Avança Por Gemerson E faz contato Com o clube Francês De jornal Então Tá evoluindo A negociação Botafogo Avançou No interesse Pelo zagueiro Gemerson E iniciou Negociações Com o Metz Da França Informou O jornalista A intenção Da diretoria Alvinegra É conseguir Uma liberação Gratuita Do Metz Visto Que o contrato Do defensor Por lá Termina No próximo Mês de Junho O zagueiro Tem o desejo De voltar Ao Brasil Além do mais Gemerson Não tem sido Titular Nos últimos jogos Da equipe Francesa Na Ligue 1 A última vez Que ele atuou Foi no dia 9 De janeiro Na derrota Para o Strasbourg Por 2 a 0 O jogador Com passagens Pela seleção Brasileira Atuou Também Por Atlético Mineiro Monaco Corinthians E foi Pelo clube Paulista Que o zagueiro Atuou Nos últimos 2 anos Com 21 Partidas Realizadas E 3 Gols Marcados É isso Cara Até evolui Na negociação Com o Gemerson Tem tudo Para fechar Até o final De semana Eu me lembro Que no primeiro Vídeo Se eu não me engano Que eu reconstruí O Botafogo Em algum vídeo Já que eu reconstruí O Botafogo Acho que eu já indiquei A contratação Do Gemerson É um zagueiro Que eu gosto bastante Mas comenta em baixo A opinião de vocês Eu vou ficando nessa Grande abraço Do Francesco É nóis E foi